Sobre as escalações, como eu comentei lá no início do vídeo, eu tenho até uma expectativa razoável, não tão grande, não tô assim, eu for falando que o Goiás vai ganhar esse jogo, mas eu tô com uma confiança um pouquinho maior do que em relação ao duelo diante do Bahia, muito por conta das características, acredito que o São Paulo vai sim ter um pouco mais de posse de bola e o Goiás esperar aproveitar um outro contra-ataque e tendo maior qualidade, principalmente no seu meio de campo. O retorno do Morelli, como um segundo volante, a tendência que o Sander também possa aparecer como titular e o Guilherme Marques que vem em uma fase muito boa, marcou dois gols contra o Bahia, também deu assistência no duelo diante o Botafogo, acredito que o Goiás pode sim contar com algumas armas. O Alano também volta de suspensão, pode ser uma alternativa para o segundo tempo. Veja um time um pouco mais organizado, sem loucura daquela coisa de sair logo pra cima, buscar, o Goiás já demonstrou que não pode fazer isso na Série A, porque não tem qualidade pra tanto. Uma provável escalação, segundo o pessoal da Feras do Esporte, é com o Tadeu no gol, Maguinho na lateral direita, Cid Massos substituindo o Lucas Alter, machucado, e o Bruno Melo também, como um outro zagueiro pela esquerda. Lateral esquerdo, Hugo ou Sander, meio de campo, Willi Oliveira, Morelli e também o Guilherme Marques. Pode entrar o Rafael Guso também, na vaga do Willi. No ataque, Alano, João Magno ou Matheus Babi e também o Anderson Oliveira ou o Julian Palacios. Eu tentaria um time diferente disso, eu colocaria o Anderson pelo lado esquerdo, o Palacios pelo lado direito e tiraria o Alano. Apesar que o Goiás vai jogar mais no contra-ataque, o Alano volta mais do que o Palacios. Enfim, eu acho que o Palacios tem um pouco mais de qualidade do que o Alano e o Alano pode ser uma boa arma para contra-ataques. No segundo tempo, dependendo de como estará a partida. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, como você montaria esse time do Goiás, mas eu tenho uma expectativa interessante da qualidade técnica com a bola nos pés do Sander, do Morelli também nesse retorno, do Guilherme Marques em uma fase muito boa nas últimas rodadas do Brasileirão. E no ataque, com o Palacios, que fez um jogo muito interessante diante o Bahia e o próprio Alano, talvez para um contra-ataque ou algo nesse sentido, eu estou com expectativa, estou querendo ver de volta o Vinícius. Nesse time do Goiás, eu acho que ele pode agregar alguma coisa. Não é, digamos, nenhum craque, mas o Goiás não pode contratar mais ninguém nessa reta final. Os únicos reforços são jogadores vindos do banco de reservas e o Vinícius não vem jogando mais nas últimas rodadas. Pelo lado do São Paulo, na décima colocação, já garantido na Libertadores do ano que vem, um número que dá uma esperança para o Goiás. Se como mandante o Goiás só venceu três, é o décimo sétimo na tabela de classificação como mandante, como visitante o São Paulo é o segundo pior, junto com o América Mineiro, as duas equipes que ainda não venceram no Campeonato Brasileiro da Série A, jogando fora de casa. A título de comparação, o São Paulo é o décimo no ano, no Brasileirão como visitante. O Goiás é o décimo, então mostra aí que o São Paulo é um adversário muito fraco fora dos seus domínios. Entretanto, o time de fato é muito qualificado. Não tem jogadores como um Atlético Mineiro ou um Flamengo da vida, porém é um time muito equilibrado, principalmente no setor ofensivo, com o Lucas, o Wellington, o Rato e o Luciano, esses jogadores que adoram marcar gols contra o Goiás e tem uma grande mobilidade. É um jogo para a zaga ficar muito atenta, principalmente pelo lado direito do campo. Provável escalação do São Paulo com o Rafael no gol, Rafinha retornando de suspensão na lateral direita, os dois zagueiros Diego Costa e o Beraldo pela esquerda, além do Caio Paulista. Meio de campo com o Pablo Maia, Alisson e o Nestor, o Wellington, o Rato um pouco mais à frente, junto com o Lucas e também o Luciano ou o Juan, esse time do técnico Dorival Júnior. É um time bem equilibrado, eu vejo aí como uma possibilidade do Goiás explorar o contra-ataque pelo lado esquerdo, ou seja, no lado direito de ataque do Goiás, em cima do Caio Paulista, que avança bastante no setor ofensivo, tem que ficar ligado também na hora que ele chegar ao ataque, principalmente esses atacantes, com o Wellington, o Rato, o Lucas e o Luciano. Ainda bem que o São Paulo não tem, digamos, um camisa 10, sabe? Para pensar o jogo, que aí seria ainda mais difícil. O Alisson tem uma característica diferente, dois volantes, o Rodrigo Nestor e o Pablo Maia. Talvez o Goiás, conseguindo amarelar um desses dois aí no começo do jogo, pode deixar o São Paulo muito exposto também, com 4 ou 5 jogadores de características ofensivas. Basicamente isso, sobre o Stor, Goiás e São Paulo, 55 partidas, 15 vitórias do Goiás, 14 empates e 26 vitórias do São Paulo. O Goiás que, por muito tempo, vencia bastante o São Paulo, fora de casa, dentro de casa. Nos últimos anos isso não vem acontecendo. Só para não falar bobeira aqui, se eu não estiver enganado, a última vitória do Goiás contra o São Paulo foi em 2019. Mas eu vou confirmar só para não falar bobeira. No ano passado, duas derrotas, aliás, um empate lá no Morumbi e ganhou. O Goiás perdeu na última rodada na Serrinha. Em 2021, perdeu na Serrinha, perdeu no Morumbi de 2x1. E em 2019, perdeu no Serra Dourada, mas ganhou no Morumbi por 1x0 o gol do Leandro Barça. Se eu não estiver enganado, nem vou fazer essa pesquisa aqui para não embananar tudo. Foi isso. Mas jogando dentro de casa, a última vitória do Goiás contra o São Paulo foi em 2015. 2015, eu acho que foi isso. Deixa eu pesquisar aqui, 2015, Goiás e São Paulo. Ah não, o Goiás perdeu, foi a última rodada. Ganhou lá, né, de 3x0. Então a última vitória em casa foi em 2014. Caramba, é muito tempo, né, de fato. Ganhou em 2013, ganhou em 2014, mas desde lá, não ganha mais. Por que não tirar essas licas? Pode deixar a sua opinião embaixo nos comentários. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a importância desta 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Goiás recebe o São Paulo no estádio Alipinheiro, olhando para a tabela de classificação, a chance logo de imediato, de você voltar a vencer, afastar essa crise e sair da zona de rebaixamento. Estando apenas a um ponto, essa oportunidade contra o São Paulo, que vem em uma boa fase após a conquista do título da Copa do Brasil. E, digamos, já encaminhando um ritmo de férias, tentando chegar mais rápido ali nos 45 pontos. E já focar na temporada que vem. Pelo lado do Goiás, na parte financeira, também valendo bastante. Isso porque terá exibição para o duelo, né, entre Goiás e São Paulo na Serrinha, para todo o Brasil. É óbvio, em algumas regiões não, vou pegar aqui os jogos que terão transmissão. Ainda não consegui achar aquela grade certinha, onde mostra exatamente para qual estado vai passar, porque eu estou gravando esse vídeo ainda na manhã da quarta-feira. Teremos, além de Goiás e São Paulo, 9h30 na quarta-feira, o horário nobre das transmissões de futebol na Rede Globo. Teremos também Vasco e Fortaleza, essa partida no Rio de Janeiro. Além de Bahia e Internacional na Arena Fonte Nova, também às 9h30. Então, a tendência é que Vasco e Fortaleza se duela para o Rio de Janeiro, algumas regiões, talvez ali de Minas Gerais, no Nordeste. Bahia e Internacional também para a região Sul e Nordeste. E Goiás e São Paulo ficando com o restante. Eu vejo mais ou menos dentro dessa forma, né, para o Centro-Oeste, São Paulo, algumas regiões do Norte. Vai depender muito da distribuição de cada estado do Brasil. Fato é que o Goiás colocará no bolso pelo menos 1 milhão de reais com a transmissão desta partida. Vale lembrar também que era para ser o primeiro jogo do Goiás no Campeonato Brasileiro, na história da Série A, dentro do estádio da Serrinha, justamente esse duelo. Goiás e São Paulo, em 1 milhão e 4 horas, que deria transmissão também na Rede Globo, lá naquele Campeonato Brasileiro de 2021. Acabou que, por conta, a gente sabe o que estava acontecendo naquela época, eu não vou ficar usando essas palavras aqui no vídeo, porque o YouTube pode pegar no pé, mas todo mundo sabe o que aconteceu e o jogo teve que ser adiado. Naquela ocasião, também com valores próximos de 1 milhão de reais, segundo o portal UOL. Lembrando que nessa temporada, o Goiás já teve dois jogos exibidos, né, na TV aberta, os dois em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro e também diante o América Mineiro. Para cada uma dessas partidas, independente se é para o time visitante ou mandante, ou seja, o Goiás em casa ou fora, ganha aproximadamente 1 milhão de reais. E tem até uma informação curiosa, segundo o portal UOL, esses mesmos valores são ofertados nas transmissões dos jogos no Sport TV, ou seja, quando tem aquela exibição, não só no Prebier, mas também no Sport TV, que detém os direitos econômicos, aliás, direitos de transmissão da Rede Globo, também o Goiás recebe, e os outros clubes no futebol brasileiro, aproximadamente 1 milhão de reais. Então, essa é uma quantia bem interessante. Não consegui levantar todos os dados de quais partidas foram transmitidas pelo Goiás também, com exatidão, no Sport TV. Depois vou atrás desse número, mas se eu não estiver enganado, a última delas contra o próprio Bahia, né, no sábado, eu acho que teve transmissão também do Sport TV, diante o Flamengo, em uma partida às 7 horas da noite. O fato que parecia o duelo, esse jogão decisivo, quarta-feira, diante o São Paulo, 1 milhão de reais na conta do Goiás. Lembrando que esses valores são variados. Daqui a pouco também volto para falar sobre os números do Goiás, quanto que ele recebeu nos últimos anos, e também a quantidade de jogos exibidos pela Rede Globo.